Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci O bom da vida Vai prosseguir Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci O bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Seja o amor Usufruir do bem O bom O melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Abri a porta Apareci Apareci A mais bonita A mais bonita O bom O bom da vida O bom da vida Pra qualquer um Pra qualquer um Seja quem for Seja quem for Abri a porta Apareci Apareci Isso é a vida É a vida É a vida Transcrição e Legendas Pedro Negri